Olá pessoal, vocês que estão chegando aí agora no meu cantinho e você que ainda não me conhece, eu quero dizer que você está aí no canal Elane Moraes e hoje eu passo aqui para trazer um vídeo de agradecimento, é isso mesmo, gratidão a Deus, gratidão a todos vocês por hoje, estamos aqui com 700 inscritos, é mais, passou um pouquinho, deixei passar porque às vezes sempre está caindo, não é inscrito, então hoje deixei passar e resolvi fazer este vídeo hoje de gratidão, agradecendo a cada um de vocês que faz parte deste cantinho, você que é novato, está chegando aí agora, visitando, não deixe de se inscrever, não deixe de dar aí o seu like, vamos aí acompanhar esse trabalho maravilhoso, também vai ter uma receitinha bem simples, um bolo mesclado com chocolate, uma cobertura bem cremosa e simples com apenas dois ingredientes, você vai fazer uma cobertura bem cremosa de maracujá, mas deste chá eu quero deixar aqui ó, esta palavra especial para cada um de vocês que já são inscritos no meu cantinho, e vocês que estão chegando aí agora visitando este trabalho, recebam esta palavra maravilhosa aqui, este trabalho, este vídeo hoje é especial a cada um de vocês, estarei lendo aqui ó, uma pequena palavra, alguns reciclos que se encontram no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 12 a seguir, acompanhem comigo esta leitura, que diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, o arbítrio em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos, é o que eu estou fazendo neste momento, agradecendo de coração a cada um de vocês, eu creio que cada um que está vindo aí, está sempre aí seguindo meus conteúdos, sempre aí assistindo o vídeo, a palavra de Deus, sempre aí acompanhando aí as receitinhas, bem simples, fácil, econômica, que cada um pode fazer, eu tenho certeza que dará certo, então, isto aí é benção de Deus, né, quero dizer que meus conteúdos, você encontra muitas receitas simples, receitas que cada um que não sabe fazer, está aí começando a cozinha, eu também estou, né, aprendendo também, né, e vamos aprender uns com os outros, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, você também estará ouvindo a palavra do Senhor, aí tem comemorações de aniversário, você vai encontrar muitas coisas, né, e é para todos os públicos, né, meu conteúdo é um conteúdo saudável, e cada um que está vindo aí, eu creio que Deus está trazendo vocês para este cantinho, rumo a 1K, né, estamos, passamos de 700 inscritos, mas o nosso objetivo é chegar a 1K, né, então, vamos aí, juntos, a união faz a força, então, que Deus abençoe grandemente, vamos aí acompanhar a receita deste bolo, e no final, vamos aí assaborear este delicioso bolo, mesclado de chocolate com cobertura cremosa de maracujá, então, vamos aí, estarei virando aqui a câmera do celular, está um pouco difícil agora de filmar, pois o meu tripé quebrou, fiquei com muito triste, porque estou sem meu tripé, meu tripé estava em cima da mesa, estava preparado para filmar, quando eu vi, meu bebê já tinha pegado para brincar e quebrou, aí não teve como, né, consertar mais, aí ficou um pouco difícil, mas é assim mesmo, né, vacilei, né, meu bebê, tudo que ele vê, ele quer pegar, e até os brinquedos que ele ganha, ele quer desmontar, quer colocar de novo, e não é fácil, né, tem dois aninhos, mas é bem agitadinho, né, mas é assim mesmo, é a benção de Deus, então, vamos lá, a receitinha de hoje. Então, vamos aqui aos ingredientes deste bolo, que fica delicioso, o bolo mesclado com chocolate, também depois terá uma cobertura bem cremosa e bem simples, que vocês vão amar, aqui eu tenho para o meu bolo três ovos inteiros, uma xícara raça de óleo, lembrando que vocês podem também substituir o óleo por margarina, vocês podem estar usando três colheres de sopa de margarina, mas aqui eu estou usando uma xícara de 240 ml, não muito cheia de óleo, aqui eu tenho três xícaras de fermento, de trigo, meu trigo já contém fermento, três xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml, aqui eu tenho duas colheres de sopa de chocolate em pó, e já tenho a minha forma, que já está aqui, ó, untada e porvilhada com farinha de trigo. Então, os ingredientes são só esses, bem simples mesmo, ó, farinha de trigo, três xícaras, açúcar, o óleo, os ovos e também o chocolate em pó. Então, vocês podem também usar a batedeira, o liquidificador ou bater a mão. Eu vou usar a batedeira. Então, aqui pessoal, já coloquei aqui os ovos, o açúcar e o óleo, vou bater bastante aqui na batedeira por uns dois minutinhos, lembrando que vocês podem bater a mão também, mas eu vou usar aqui a minha batedeira, que fica bem mais prático, mais rápido aqui. Aqui pessoal, já bati aqui, ó, ficou bem homogêneo os ovos, o açúcar e o óleo. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, perdão aqui pela falha, eu acabei esquecendo, vou acrescentar aqui uma xícara de leite, uma xícara de leite me medido aqui, ó, perdão pela falha, eu acabei esquecendo, né, mas estou corrigindo o meu erro, eu vou acrescentar aqui uma xícara de leite, e agora eu vou acrescentar o meu trigo, as três xícaras de farinha de trigo, e vou bater aqui. Prontinho, pessoal, já bati, vamos ficar minha massa bem cremosa, lembrando que se vocês forem bater a mão, vocês vão colocando trigo aos poucos, para não empelotar, que eu bati na batedeira. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa um pouco, para colocar o meu chocolate em pó. Já coloquei aqui na minha forma, aqui, ó, o chocolate ficou por cima, ele desceu um pouco, mas não tem problema, vai ficar bom. Vou levar no meu forno, para assar, aí depois que ficar pronto, eu falarei para vocês, quanto tempo ele ficou no forno, e voltarei com a finalização do bolo e do trabalho. Estou fazendo esse bolo com muito carinho, dedicado para cada um de vocês, meus amigos, inscritos no meu cantinho, os amigos fiéis, que todos os meus vídeos estão lá acompanhando. Também vou oferecer para uma amiga bem legal, que sempre está aí nos meus vídeos, aí no final estarei falando o nome dela, ela não tem canal, mas está sempre me acompanhando. Aliás, duas amiguinhas. Já estou aqui, pessoal, com o meu bolo, já assou, já esfriou, eu cortei um pouco aqui por cima, tinha queimado um pouco as laterais, mas foi muito bom, já experimentei um pouco a partir de cima, ficou bem fofinho, fofinho mesmo. Agora vou preparar minha cobertura, bem simples. Aqui eu vou usar um suco tanque, vou usar o suco tanque de maracuça, vou maracujá, e também uma caixinha de creme de leite, bem gelada. Não vou usar açúcar, porque o suco já é adoçado, e também não vou usar leite condensado, somente esses dois ingredientes. Vou bater aqui na minha batedeira, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já bati o creme de leite com o tanque de maracujá. Ó, ficou bem consistente, bem cremoso, ó. Porque resolvi usar o tanque de maracujá, porque o maracujá é um pouco mais acertinho, não fica muito doce. Apesar que o creme de leite, ele não contém açúcar, né, mas eu resolvi colocar o de maracujá. Você pode usar qualquer sabor, mas eu resolvi usar maracujá, porque como o meu bolo é feito com chocolate, maracujá e chocolate super combinam. Então vamos lá decorar esse simples bolo. Prontinho, pessoal. Aqui está o meu bolo, finalizando aqui com a cobertura cremosa de maracujá. Coloquei um pouco de coco ralado. Esse coco ralado também super combina com maracujá, com chocolate. Agora, antes de cortar, agora vai ir um pouco a geladeira para ficar bem geladinho aqui essa cobertura. E depois mostrarei para vocês como ficou este bolo mesclado de chocolate com a cobertura cremosa de creme de leite com tanque de maracujá. Prontinho, meus amigos. amigos, aqui está o meu bolo. Acabei de tirar da geladeira. Dei uma arrumada aqui na mesa. Vamos observar como ficou. Aqui eu tenho minha jarra de suco. Aqui eu tenho algumas bolas que eu coloquei para dar uma decorada aqui na mesa. Aqui, ó, as bolas que sobram do aniversário do meu filho. que eu coloquei aqui para dar uma decoração. Aqui os docinhos. Aqui minha bíblia que eu estava terminando de ler. Então, agora é só cortar e saborear este delicioso bolo que eu tenho certeza que está delicioso. Então, vamos ver como ficou este bolo. Dá para observar que ele ficou bem fofinho a massa. Fofinho mesmo. Um suco de limão. Gente, está ótimo. Suco de limão natural. Muita vitamina C. Este bolo está ótimo mesmo. Delicioso. Não tem palavras. Fofinho. Não é aquele bolo muito doce. Não é aquele bolo colento. Fofinho mesmo. Combinação muito boa aqui. Combinou. Então, foi especial para vocês essa receitinha que fiz. Agora estarei finalizando aqui o trabalho. E eu quero agradecer a cada um de vocês que faz parte deste trabalho. Não sei o que vocês estão passando neste momento. De repente, se tem algum problema de enfermidade. Algum processo que você está passando. Está aí no meio deserto. As portas se fecharam. Não tem mais ânimo. Se encontra desanimado. Se encontra triste. Abatido. Cabisbaixo. Eu quero dizer neste momento. Ergue a sua cabeça. Tenha força. Força em Deus. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Não desanime jamais. Não olhe para trás. Não olhe para direita nem para esquerda. Olhe justamente para Cristo. Creia que essa prova vai passar. Porque não tem... Nenhuma prova vem para ficar até o fim. A prova não vem para nos fazer destruir. A prova vem para que cada dia mais venhamos criar experiência. Que cada dia mais venhamos pedir a Deus força. Que não venhamos murmurar jamais. Não tem mais. Uma pausa aqui. Tive que dar uma pausa aqui. Meu esposo acabou de chegar. Fui abrir ali a porta. Pois é. Então não desanime. Não se entristeça. Sabemos que toda a prova tem o seu início, o meio e o fim. Então que cada dia vocês venham ter ânimo. Porque a palavra do Senhor fala que aqui teremos aflições. Mas que não viemos desanimar. Tenha ânimo, força. Porque Jesus venceu. Então também vamos vencer. Em nome de Jesus. Creia. Estar a finalizar. Não tem finalização melhor para fazer esse vídeo do que orando por cada um de vocês. Eu creio que o Espírito Santo que se encontra aqui. Também vai estar aí visitando cada um de vocês. Não importa onde você esteja neste momento. Se é em casa, na rua, no trabalho. Não importa que horário você vai assistir esse vídeo. Se é de manhã, meia, de tarde ou à noite. Mas estarei finalizando agora. E só peço que você confie. Confie no Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Confie na sua vitória. Que Deus é fiel. O Deus é o Deus que provei todas as coisas. Eu não sei o que você está pensando. Não sei o que você está passando. Mas Deus sabe que só Ele conhece o nosso íntimo. Que muitas vezes você pode estar rindo. Você pode estar brincando. Você pode estar comemorando alguma coisa. Querendo mostrar uma alegria. Mas por dentro você pode estar triste. Você pode estar chorando por dentro. Mas só Deus é que sabe. Então eu estarei orando. E eu creio na sua vitória. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos acreditar. Eu creio na minha vitória. Então creio também na sua vitória. Antes de orar. Quero aqui agradecer também a duas amigas. Que estão sempre acompanhando meus vídeos. Sempre dando apoio. Dando uma força. Elas não têm canal. Mas estão sempre acompanhando meu trabalho. Uma delas chama Rosimari. Ela é lá da Bahia de Cabralha. Uma cidade que fica perto de Porto Seguro, Bahia. E eu quero agradecer de coração. A essa amiga muito especial. E também a amiga Adeildes. Ela faz parte do meu ministério. A irmã Adeildes. E eu quero também mandar um grande abraço para você, querida. Que está sempre também acompanhando meu trabalho. E não esqueci, né? Ela falou, fala meu nome lá. Também consegui fazer algum trabalho. Então tá. Quero aí te agradecer grandemente. Continue assistindo todos os meus vídeos. Né? Sempre acompanhando, me dando força. Ela é uma pessoa muito querida. Daqui também de Itamara de Bahia. Congrega no mesmo ministério que eu. E um grande abraço para você. Deus abençoa grandemente. Então agora vamos estar aqui orando. Finalizando este trabalho maravilhoso. Senhor meu Deus e meu Pai. Deus maravilhoso. Criador dos céus e da terra. Pai amado, Pai querido. Neste momento, Senhor. Pedindo perdão pelos meus pecados. Pelas minhas falhas. Eu venho a Ti, Senhor. Pedir em favor de todas as pessoas, meu Pai. Que faz parte, Senhor, deste canal. Que são inscritos, Senhor, no meu cantinho. Aqueles que estão chegando. Estão visitando. Ainda não são inscritos. Mas estão chegando. Assistindo estes vídeos. Pai amado, Pai querido. Que o Senhor venha estar visitando. Cada um neste momento. Entrando em cada lá. Que o Senhor venha estar visitando. Aqueles que se encontram. Passando por um processo de enfermidade. Aqueles que estão pedindo a Ti, Senhor. Uma cura. Uma porta aberta, Senhor. De trabalho. Que o Senhor venha, meu Pai. Estar fazendo neste momento. Um reboliço. Que o Senhor venha estar fazendo milagre. Porque Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que provee todas as coisas. Eu creio, Pai. Na vitória de cada um. Eu creio no milagre. Eu creio porque Tu és um Deus vivo. O Deus que tudo pode. Dona do olho e da prata. O Deus que faz o impossível tornar possível. Nós não podemos, Senhor. Fazer o impossível. Mas Tu podes. Deus maravilhoso. Vai visitando cada um neste momento. Vai adentrando em cada lá. Vai visitando, Senhor. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor. Só Tu, Senhor. Tem o poder de sondar cada pensamento. Cada coração. E sabe que cada um está necessitando neste momento. Oh, Pai amado, Pai querido. Aqueles, Pai, que foram desenganados pelos médicos. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer a obra completa. Que o Senhor venha, meu Pai, estar fazendo, meu Deus, o impossível nessa vida dessas pessoas, meu Deus. Aqueles que se encontram com a fé abalada. Aqueles que se encontram desanimados, tristes. Sem forças, Senhor, para lutar. Sem forças até mesmo para caminhar para a casa do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai. Neste momento está colocando ânimo. Está colocando alegria nos corações. Toma cada um, Senhor. Toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Faça segundo a Tua vontade. Segundo o Teu querer. Toma, receba esta oração. É o que eu te peço, Pai. Já te agradeço, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creia na Sua vitória. A paz do Senhor. Uma boa noite. Estou gravando este vídeo à noite agora. Fica com Deus. Jesus te ama. E tchau, pessoal.